Bom pessoal, vamos direto ao ponto. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente quer saber um pouco mais sobre o PSA. Está cheio de dúvidas e eu estou aqui para responder 10 perguntas. Você pode acessar aqui embaixo na descrição todas as perguntas que eu vou responder nesse vídeo e pular direto para que mais se adequa no seu caso. Eu vou responder 10 perguntas. Sou Bruno Benigno, urologista, uro-oncologista aqui do Hospital Leimão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e diretor da clínica Uruonco. Vamos direto ao ponto. Então, qual o valor normal do PSA para um homem de 60 anos? Bom, homens de 60 anos geralmente têm uma próstata que varia entre 40 gramas e 65 gramas. E a gente tem um cálculo aproximado de mais ou menos 0,8 valor do PSA a cada 10 gramas de próstata. Então, um homem de 60 gramas que tem aproximadamente uma próstata ali de 60 gramas, ele vai ter um PSA em torno de 4 a 5. Até esse valor, a gente pode considerar normal. Só que o problema é que essa análise não é uma análise muito precisa, porque você pode ter um homem de 60 anos com uma próstata de 120 gramas e você pode ter um outro homem, o irmão gêmeo dele, com uma próstata de 30. Então, a análise do PSA é apenas o primeiro critério que nós usamos para dizer se o PSA daquele homem de 60 anos está normal ou não. Então, toque retal é importante, PSA total é importante, PSA livre é importante, pode ser necessário fazer para ele um ultrassom e, em alguns casos, até uma biópsia de próstata. Então, grava esse número, mais ou menos 0,8 PSA para cada 10 gramas de próstata. Isso seria o considerado normal, mas isso não é uma regra para todos. Qual o limite do PSA? Bom, o limite do valor do PSA considerado normal, numa média da população, é o valor 4, 4 nanogramas por ml. Toda vez que o PSA sobe do valor 4, a gente fica de sinal alerta. Toda vez que o PSA passa de 10, é preocupante. E quando o PSA passa de 20, é muito preocupante. Então, o valor 4 é considerado normal. Agora, se eu estou diante de um homem que tem uma próstata muito pequena, percebam, e ele tem uma próstata de 30 gramas, normal até 30, 35, mas o PSA dele ali é 3,5, veja, o PSA não chegou a 4, mas esse PSA provavelmente está alterado para esse homem, ok? Então, isso é importante. Qual o limite da próstata aumentada? Olha, a próstata mais volumosa que eu já vi nesses últimos 15 anos aí como urologista, foi uma próstata de um senhor de 74 anos, esse eu lembro perfeitamente, e que nós operamos. A próstata dele tinha 333 gramas. É uma próstata enorme, né? O volume, para você ter uma ideia, tem 10 vezes o tamanho de uma próstata normal, que é de 30 gramas. Então, tem relatos na literatura de próstatas pesando 1 quilo, né? Mas eu nunca vi isso na prática, no dia a dia. Mas, em geral, a próstata dos homens, acima de 50 anos, vai oscilar, 80% deles, entre um tamanho, um volume, né? O volume ou o peso de 40 gramas a mais ou menos 80, 90 gramas. Percebam que ora eu falo em gramas e ora eu falo em ml, né? Você pode ver lá na medida do seu exame, centímetro cúbico. Isso por quê? Porque numa próstata virgem que nunca foi tratada, 1 centímetro cúbico de volume equivale a 1 grama. Então, o urologista comumente usa esses termos de forma intercambiável. Ah, a próstata tem 50 ml, então tem 50 gramas. Praticamente, são termos corretos que nós urologistas usamos na prática. Próxima pergunta, o que não se deve fazer antes do exame de PSA? Número 1, você não pode ter ejaculação por 48 horas antes do exame de sangue, relação sexual ou masturbação, andar de bicicleta, esportes que tenham impacto, observar se você teve algum sangramento na urina, então se você teve, não faça o exame, sangramento no esperma, não faça o exame. Se você passou no urologista e fez o toque retal, espere pelo menos 48 horas para você fazer o exame. Se você acabou de tratar uma infecção urinária, espere pelo menos uma semana para fazer o exame. Então, basicamente isso, andar de bicicleta não pode, andar de moto, toque retal, relação sexual, ejaculação ou masturbação, também você não deve fazer 48 horas antes. Por quê? Porque se você fizer antes de 48 horas, você vai ter um PSA alterado no sangue. E o seu médico vai achar que você pode ter alguma doença dentro da sua próstata, sendo que, na verdade, não é. O PSA sobe e logo depois ele vai cair. A meia-vida do PSA é curta, de 48 horas. Próxima pergunta, quanto sobe o PSA por ano? Olha, nós assumimos que o PSA pode aumentar em um ritmo de 0,75 por ano em homens a partir dos 50 anos de idade. Então, se esse ano o seu PSA era 3 até 0,75 no ano 3,75, é considerado normal esse aumento. Então, se você está aumentando o seu PSA em um ritmo mais rápido que esse, esse é um dos critérios que o seu médico vai usar para tentar identificar se você pode ter ou não câncer de próstata. Próxima pergunta, qual o efeito da tadalafila na próstata? Bom, a tadalafila tem um efeito interessante. Embora ela seja uma medicação usada para melhorar a ereção dos pacientes, mas a gente sabe que 20% dos homens que tomam tadalafila urinam melhor, urinam com uma pressão do jato mais forte, mais grosso. E isso diminui também a pressão no tecido da próstata. Então, é muito comum o paciente tomar a tadalafila e depois de uns 4 meses ele está urinando melhor e o PSA dele acaba baixando um pouco. Por quê? Porque a urina passa ali pela uretra com menos trauma. Mas essa diminuição do PSA usando a tadalafila é uma diminuição muito discreta. Então, a gente não usa esse remédio com a intenção de baixar o PSA. Mas o PSA acaba baixando um pouco em alguns homens que usam a tadalafila por mais tempo. Próxima pergunta, pode fazer caminhada antes do exame de PSA? Caminhada pode, mas a gente não recomenda que você faça corrida ou ande de bicicleta ou pratique nenhum esporte, tá bom? Então, caminhada não tem problema antes de fazer o exame de PSA. Como saber se a próstata está alterada? Bom, tem várias formas. O PSA é o jeito mais simples, né? Porque toda vez que a próstata é agredida por aumento benigno, inflamação, ejaculação, infecção, câncer de próstata, tudo isso aumenta o PSA. Então, esse é o primeiro sinal, PSA alto. Segundo sinal, toque retal. Se o toque retal é doloroso, tem algum nodo, a próstata pode estar doente. Se a próstata está muito volumosa durante o toque, pode estar doente. O ultrassom vai ajudar o médico a calcular o tamanho da próstata, o resíduo da urina dentro da sua bexiga. Em alguns casos, a ressonância magnética também pode ser feita para avaliar se a próstata está ou não alterada. Penúltima pergunta. Quais são os medicamentos que alteram o exame de PSA? Ótimo, excelente. Bom, o principal deles são duas medicações que são usadas para diminuir o volume da próstata. A finasterida e a dutasterida. O que esses remédios fazem? Eles diminuem a conversão da testosterona numa proteína que é 100 vezes mais ativa que a testosterona, que é a DHT, a diidrotestosterona. Esses remédios inibem essa conversão. Logo, a próstata vai diminuindo, ela vai murchando e o PSA cai em aproximadamente 50%. Então, se o seu PSA hoje é 4 e você começa a tomar essas medicações, daqui 6 meses o seu PSA vai estar aproximadamente 2 a 2,5. Isso é um efeito sabido em homens que tomam a finasterida ou a dutasterida por mais de 6 meses. Então, essas medicações alteram. O que não altera o PSA? Remédio para pressão, remédio para o diabetes, remédio para o colesterol, remédio para o estômago, anti-inflamatórios. Essas medicações não vão alterar. Os antibióticos podem diminuir o PSA, desde que você tenha uma infecção ou uma prostatite. Então, você está tratando uma prostatite, se o PSA foi lá para 15, 20, você tratou com antibiótico, o PSA vai cair dentro de algumas semanas, ele volta para o normal. E por último, qual o tamanho da próstata que tem risco de câncer? Excelente pergunta para finalizar. Não existe tamanho da próstata que garanta que você não tenha câncer. E a outra coisa que os homens se perguntam muito é, quanto maior a próstata, maior o risco de câncer? Não. Um homem com próstata pequena pode ter câncer. Um homem com próstata gigantesca também pode ter câncer. O tamanho da próstata não se relaciona com o risco de ter câncer. O principal fator de risco para um homem ter câncer de próstata é a idade, acima de 60 anos de idade. Ou se ele é um homem de raça negra, ou se ele teve um pai, um irmão que tiveram câncer de próstata. Esses são os principais fatores de risco. O tamanho da sua próstata não é importante para dizer se você tem maior ou menor risco de ter câncer. Por isso que é muito importante você procurar o seu urologista, fazer sua avaliação periódica anual, PSA, exame de toque. Pode ser necessário fazer uma biópsia se ele ainda acha que você pode ter um câncer de próstata. Minha intenção aqui nesse vídeo foi trazer algumas informações para você de como nós, médicos urologistas, raciocinamos. De forma que quando você chegue na sua consulta com o seu médico, você já chegue mais preparado. Você já saiba o que perguntar para ele. Quais são as informações que ele vai achar importantes e relevantes na hora que ele está avaliando o seu PSA. Não fique com medo, não fique com receio de procurar o seu médico urologista. Câncer de próstata é uma doença silenciosa. Se você não cuidar preventivamente e não fizer a sua avaliação com os exames, você pode estar correndo um grande risco, especialmente se você é um homem acima de 50 anos. Então, aqui, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês. Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, basta acessar www.clinicapuruonco.com.br Até a próxima!